Uma reportagem da Folha de São Paulo que ouviu o Tarcísio de Freitas. Ele disse o seguinte, queremos uma população segura e não um policial vigiado. Luiz Eduardo de Souza assina a reportagem em que o governador de São Paulo disse hoje que não vai recuar das mudanças propostas para o programa de câmeras corporais da PM, de que os equipamentos serão acionados por PMs ou de maneira remota e não haverá mais gravação ininterrupta, como é o modelo de hoje. Ele disse que não há necessidade de gastar com armazenamento de imagens de uma câmera que nunca é desligada, sendo que já existem outros modelos de monitoramento para evitar excessos policiais. Queremos uma população segura e não um policial vigiado. Foi o que disse Tarcísio num evento em Campinas, em que assinou o trem Intercidades, que prevê a ligação entre Campinas e a capital paulista. O que dizer, Sakamoto? Vou dizer que é o Sérgio Tarcísio já em pré-campanha para 2026, né? Ainda não se sabe se ele vai querer sair ou não, depende também da situação do Lula em 2026, mas está lá na pré-campanha, assim, total. Por quê? Gente, a gente está discutindo aqui, mas é claro que esse discurso é um discurso que cola muito fácil na população. A gente é uma população assustada, com razão, com números altos de criminalidade, né? O que acaba permitindo, né? O quê? O aumento da letalidade policial. Infelizmente, o aumento da letalidade policial é aplaudido por todo mundo que não morre. Agora, quem perde um ente da família, etc e tal, sabe bem o que é isso, quem é parado por conta... A gente está até discutindo, falando de parado, gente, até aproveitar e transmitir minha solidariedade ao Diego, né? Que relatou aqui no All News, né? Ontem, uma situação vexaminosa, né? Vexaminosa não para ele, mas para o governo do estado de São Paulo, né? Em que ele foi parado por policiais, exatamente porque ele foi reconhecido com um reconhecimento de merda, que é aquele reconhecimento básico que a gente vê na polícia, né? Que pega... Um homem negro de cabelo cortado e um pouco mais forte, era a descrição. É um nível de incompetência... Sabe o que não é só racismo estrutural? É também um nível de incompetência mais forte, mais tão forte, que depois o pessoal pergunta por que a polícia não resolve crime. Por causa disso, meu amigo. Sabe, tipo, eles pegam o quê? Jogam um padrão racista, vai estar passando uma pessoa de cabelo curto, negra, mais forte pela rua. Ah, olha só, o suspeito. Polícia ruim! Além de ser polícia, tipo, além de ser um comportamento racista esse, é ruim. É ruim, é picareta. Ah, e depois pergunta por que não resolve crime, gente, por conta disso. Vai, tipo, sabe, esses são os detalhes do suspeito forte, cabelo cortado e negro. Isso pega milhões de pessoas, milhões de brasileiros. É uma coisa que eu até já falei até com o Diego ontem, prestei a solidariedade. Só queria dizer que, tipo, além de ser o racismo estrutural lascado, que é o que vive muita gente de preto pobre diariamente, por sorte o Diego é jornalista, ele sabia os direitos dele, gravou, e aí o negócio assusta, né? E o pior é que isso coloca o policial honesto e competente numa saia justa. Porque aí o que acontece? Aí no final das contas ele vai ser comparado com um policial picareta, né? Com um policial civil e militar. Porque isso acontece nos dois lados, assim. Porque o pessoal vai na identificação e coloca fotos de pessoas que nunca cometeram nenhum crime simplesmente porque é negra pra poder confundir e aí a pessoa fica anos sendo apontada. Por quê? Porque também do outro lado você tem brasileiros racistas que acham que toda pessoa negra é igual. Enfim, né? Mas só pra voltar ao assunto, né, da câmera, né? O fato é o seguinte. O fato é que no final das contas, né, esse tipo de decisão que foi tocada, foi tomada pelo governador Tarcísio de falar, olha, vamos economizar, é verdade. Eles vão economizar, mas vão economizar sabe aonde? Eles vão economizar nos processos do Ministério Público que os policiais enfrentam. Porque sem prova, né, que tá lá na câmera de que um policial cometeu o excesso, né, sem aquela prova da câmera, fica mais fácil pro policial, inclusive, se safar. Fica mais barato, não vai ter processo pro Estado, sabe? Esse é o ponto no final das contas. Na própria Operação Escudo no litoral de São Paulo, a gente teve um monte de casos em que o Ministério Público pedia imagem, imagem existente e a própria polícia não passava. Imagina agora, ah, economia. Gente, vida humana não tem que ser, não tem que entrar num cálculo matemático de economia. Que o governo gaste. Essa política reduziu a letalidade policial nos batalhões que foram instituídos, em comparação a outro. Então o que acontece? Que o governo gaste. O Tarcísio não pode querer economizar em vidas humanas. Porque no final das contas, é isso que tá dizendo. Ah, é intimidade. Hoje o policial já tem o direito de intimidade mesmo com a câmera. E a câmera defende o policial bom. E entrega o policial violento e o policial miliciano. É difícil entender? Não é, não é, Sacamoto. Obrigado pelo apoio mais uma vez. Ô Cris, e sobre isso também, né? Ninguém quer ver o policial indo ao banheiro. Ninguém quer ver o policial numa conversa privada, né? As pessoas querem entender como funciona o trabalho da PM, né? É um funcionário público que tá a serviço da sociedade. E isso é uma proteção também pro próprio policial. Mas o Tarcísio disse que não há a necessidade de gastar com a câmera que funciona dessa maneira. Você concorda, Cris? Diego, o que o Tarcísio faz quando ele cria essa instituição da imagem facultativa? Então, a gente grava, mas a gente só vai manter o que a gente quiser e mostrar o que a gente quiser. Ele pega e rasga o dinheiro todo, né, Diego? Que economia é essa? Se ele tá jogando fora a utilidade da câmera e pegando todo esse dinheiro investido nessas câmeras e jogando no lixo. Porque quando você cria o ponto facultativo das imagens, você joga fora a imagem que você quiser e usa a imagem, libera a imagem que você quiser, você tá numa situação de insegurança total. A gente, né, que pode precisar. A coisa do crime, né, Diego, é se a gente nunca sabe dentro de um processo criminal, ali na frente, que imagem vai ser útil ou não vai ser útil naquele processo. Vamos imaginar qualquer, sei lá, a polícia mata um sujeito. E aí, a gente quer recuperar as imagens de todas as horas antes daquele policial com quem ele se encontrou, com quem ele pode ter falado, como a ação foi feita. Se tiver um apagão, é suficiente pra desmerecer todas as imagens disponibilizadas, certo? Então, assim, a gente não tem como decidir antes de um processo acontecer que imagens vão ser úteis ou não vão ser úteis, portanto, precisariam ficar todas armazenadas. Quando você cria a possibilidade de ter um apagão, a gente fica sem saber. Eu me sentiria como cidadã, mas segura se a câmera do policial estivesse ligada o tempo todo e eu soubesse que ele será obrigado a responder se ele fizer algo errado, fora ali do procedimento correto e padrão que ele deveria fazer. Então, a situação que a gente tá conversando, que é uma situação lamentável que aconteceu com você ontem, Diego, é isso. Se é uma pessoa que eles seguem e decidem prender e a pessoa, sem informação, sem a ideia de ter filmagem, sem presença de espírito, é presa, se essa pessoa acaba indo presa, não tem acesso a um bom advogado de defesa, vai parar na defensoria, fica assim. Essa pessoa está correndo risco absoluto, foi um risco que você correu ontem, de ser presa, de fato, simplesmente porque aqueles policiais decidiram que assim seria. Então, a câmera é também um adicional de proteção para essas pessoas poderem se defender ali na frente, se não forem abordadas corretamente. Os policiais, só de ter aquela câmera ligada ali, vão saber que estão sendo vigiados e precisam seguir o protocolo, que podem ser observados depois. Então, isso é uma garantia para todo mundo, inclusive, como vocês disseram, para os próprios policiais, para as vidas, salva-vidas também da polícia. Então, acho lamentável, acho, enfim, um argumento populista, como o Sakamoto disse, que está jogando aí para uma torcida, mas que se a gente parar para destrinchar em cinco minutos, a gente derruba, né, Diego? Então, assim, sentido não tem. É isso. Precisa querer entender, já é algo importante também, né, querer se esforçar para entender o que parece óbvio o Sakamoto. Mas há, inclusive, um racha na PM, na Polícia Civil em São Paulo, né, o Derrite tem criado situações, removido pessoas das polícias, tem colocado ali em xeque a atuação, enfim. Há um clima ruim, não é? Me parece que o Derrite traz isso para o governo Tarcísio em São Paulo. Não sei se te parece a mesma coisa. Então, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ele tocou uma substituição em massa de nomes da polícia militar em cargos de coronéis, né, em cargos de chefia, né, ele vem, ele vem atuando nessa substituição, vem colocando pessoas mais próximas da própria turma dele como policial, né, ele, mais próximas, inclusive, alinhadas com o pensamento dele, digo, né, e ele vem gerando, isso gera, acaba gerando insatisfação, porque isso acabou forçando a aposentadoria, né, de uma, de um grupo, né, que ainda não estaria naquele momento, naquele horário. De certa forma, o bolsonarismo no estado de São Paulo, principalmente na área de Segurança Pública, está se modelando e está se reorganizando a sua imagem e semelhança, né, então, ou seja, para ter a polícia mais alinhada ainda com os pontos de vista do bolsonarismo, né, e isso que está acontecendo em São Paulo. O Tarcísio, ele não tem essa, o pessoal coloca, o Tarcísio e o Derrite como mesa pessoa não são, mas o Tarcísio, é claro, no afã de conseguir, de conquistar apoio das polícias, apoio de determinados setores da sociedade, ele vai chancelando esse comportamento. Daí, ele faz um equilíbrio com outros, acenando a outros setores, em outras áreas, né, mas, no caso da Segurança Pública, ele tem sido 100% bolsonarista. Verdade. Verdade.